Aí o gaúcho estava triste com a vida, caiu na depressão e decidiu tirar a própria vida. Se peluchou no capricho e agarrou rumo pra se suicidar. No caminho encontrou um grande compadre e contou a história pra esse compadre. O compadre tentou várias vezes, de várias formas, mudar a ideia do companheiro, mas não teve jeito. Desolado então, o amigo falou, Já que eu não consegui te convencer e tu tá com o rumo pronto, podia me dar um presente desse teu lenço aí, esse teu lenço vermelho aí, bonitão. Aí o compadre pensou, é, é, é claro, pega aí pra ti. Aí deu o lenço. Bom, já que tu vai tirar a própria vida, né? Podia me dar essa tua bombacha. Que bombacha bonita pra dançar uns fandangos aí, já que tu não vai mais dançar fandangos, Eu assumo os fandangos pelo amigo. Aí o cara, é, essa bombacha eu apaguei o olho da cara. Tá, mas pega, pega a bombacha aí, pega aí. Sorte que eu tô de ciroulo. Pode pegar aí, pega. Tá, já que tu vai tirar a própria vida, tu podia... Liberar o... Liberar o... Liberar o... O redondo, certo? Não entende. Aí o cara, mas tu tá louco, chefe? Mas que palhaçada é essa? Tu já vai, tu já vai, tu vai igual. Tu vai, 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 vai sem liberar, ou liberando, tu vai igual. Tá, vamos olhar pra trás. E foram ali, quando terminou o serviço, o culpado já disse, Tá, me devolve aí o lenço, essa bombacha que eu não vou mais ir embora. Tá, me devolve aí o lenço, essa bombacha que eu não vou mais ir embora.